O que é isso que vai vir aqui, ó? Ô... Ô Moisés! O cara não vai vir botar o blindex aqui, não? Do banheiro? Depois tem que tirar uma foto dessa bagaça aí, cara. Não tem paciência dessa porra, né? Depois tira pra mim. Ó aqui, ó. Ué, o cara não fez a instalação do ar, não? Só botou só isso aí? Nossa, que uma bossa que ele fez, hein? Eu tô achando que esse lado caiu na galinha. Caralho, mano. Aqui, ó. Essa porra aqui, ó. Peraí, só... Só gravar aqui o negócio aqui pra... Pra arquiteto. Peraí!